Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Não vem me culpar por você se iludir Se eu não repito nem roupa, imagina então Um beijo na boca, só uma dose e um meu chá Se eu nem guardo dinheiro, imagina então Guardar sentimento, baby, eu só lamento Que lovezinho eu dou uma noite de amor Depois do love é bye-bye, beijinho bye-bye Que lovezinho eu dou uma noite de amor Depois do love é bye-bye, beijinho bye-bye Não vem com papo em quem se apaixonou Problema é seu se você se apegou Que lovezinho eu dou uma noite de amor Depois do love é bye-bye, beijinho bye-bye Isso é Paula Guilherme Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Não vem me culpar por você se iludir Se eu não repito nem roupa, imagina então Um beijo na boca, só uma dose e um meu chá Se eu nem guardo dinheiro, imagina então Guardar sentimento, baby, eu só lamento Que lovezinho eu dou uma noite de amor Depois do love é bye-bye, beijinho bye-bye Que lovezinho eu dou uma noite de amor Depois do love é bye-bye, beijinho bye-bye Não vem com papo em quem se apaixonou Problema é seu se você se apegou Que lovezinho eu dou uma noite de amor Depois do love é bye-bye, beijinho bye-bye Ai, não�iso então Ai, não éu o sin Natal Ai, não sei se não me achar Não vem com papo em quem sepa Porque pode se apoiar 1E2, Úsela 1E2, Úsela 2E2 3EU 1E2, Úsela Rápda Pai 66